Bom dia, boa tarde, boa noite! Já estamos agora na costura do nosso especial infantil, lembrando que a modelagem não tem PDF. Isso aqui, gente, é um por fora, um especialzinho, um extra, então não terá PDF, mas a modelagem de costura tem. Separado os vídeos, é só ir na playlist lá que vocês vão achar com facilidade. E agora, antes de tudo, a gente vai ver como é que foi o corte, pra gente montar e ver como é que vai ficar bonitinho depois de montado. Então, bora lá, Fabiano! Pra fazer esse shortinho, o tamanho que a gente quer é 4 anos, 70 centímetros. Essa partinha eu vou cortar de novo, essa aqui eu vou cortar de novo, e o que sobrar aqui, ou em qualquer espaço, a gente vai fazer o pertigal e a braguilha, fora os passantes, né, a presilha pra passar o cintinho. Tudo com um centímetro, só barra com dois. Agora a gente corta e monta. Aqui tudo com um centímetro e barra com dois. A gente corta e daqui a pouco a gente monta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto PDF é um dos benefícios, mas olha qual que é o nível que ele tá A gente tem uns cursos aqui diferentões, bem legais, sabe? Tem umas técnicas diferentes, mas tem que olhar qual que é o nível E não é qualquer lugar que tem, é só aqui no Clube de Membros Fora que tem pra todos os níveis, é um grupo de Telegram Que todo dia eu entro lá pra responder as dúvidas aqui do Clube de Membros, tá? Mas não esquece, tá gente? Passa cardzinho na tela pra você se tornar membro, caso queira aqui na tela fica fácil Se você não viu, despercebeu, do lado do inscreva-se tem seja membro Ou também no bloco de informação, não mostra mais, tem o linkzinho lá É bem fácil, bem simples, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários Agora a gente vai fazer o que? A gente vai montar ele bem lindo e maravilhoso A gente tem os dois cós, que é o que eu cortei Tem o bolsinho Aqui a tampinha do bolso que a gente vai fazer Olha o pertingal E aqui a braguilha bem lindinho E essa parte aqui a gente vai fazer aquela parte do passador Então a gente vai deixar aqui Aí o que nós vamos fazer? Vamos começar a montar a frente toda Depois a gente vai fazer a colocação do bolso aqui nas costas, tá? Esse bolsinho aqui que vai ser Se você quiser fazer ele só a tampa, pode A gente vai fazer ele a tampa e um vivo Ele vai ficar falsinho, mas vai te ajudar ali a ter uma noção Então a gente vai primeiro essa parte Aí não esquece, tá gente? O nosso especial é todo final de semana Todo final de semana no mês aqui de outubro de 2023 Então se você está assistindo o primeiro vídeo Saiba que a gente vai ter outros aqui É só prestar atenção na nossa programação Ó, vem aqui, coloca um de frente para o outro Para a gente não fazer dois esquerdos ou dois direitos, tá? Tentei comprar um tecido mais próximo da cor dele aqui Para ficar bonitinho, ó Coloco aqui Coloco aqui para a gente fazer a parte do bolso Aí a gente vai costurar isso O que a gente vai deixar prontinho de uma vez vai ficar mais fácil Vou fazer também a tampinha do bolso Vamos fazer também a parte do passante E aqui, olha, o cos a gente vai deixar ele meio pronto Só costurando a parte de cima Se a gente puder deixar já bem simplificado Para a gente é melhor Aí, olha, essas partes aqui Mas é claro que eu vou levar essas aqui também Porque a gente daqui a pouco vai montar Então vamos lá para a máquina Aí vamos fazer a tampinha Tudo que eu falei com vocês A gente deixa ele prontinho Para montar Porque essas coisas pequenininhas Elas já estando prontas A gente consegue fazer tudo direitinho Para adulto, tá? É a mesma técnica Só que no tamanho maiorzinho Aí eu venho aqui, olha Tiro essa parte Tiro essa E vem aqui Arruma aqui Para a gente ajeitar Aí a gente vem aqui, olha Eu vou dar um pespontinho duplo Se você quiser passar Você passa Eu venho aqui no cantinho Vou dar um pespontinho Ó, fiz o primeiro pesponto Vou virar aqui Que a linha está mais escura Dá para ver Vem aqui e vou fazer de novo Ó, vou pegar com a linha mais escura Que dá para vocês verem, ó Bem bonitinho A gente vai fazer esses dois bolsos A gente vai fazer o segundo bolso A presilha O bolso lá A faca Então a gente vai fazer eles todos Aí agora para a presilha A gente deixou quatro centímetros aqui Dobra E faz bonitinho Eu faço o pesponto dos dois lados, tá? Do lado esquerdo e do lado direito Vai ficar bem bonitinho E acerta aqui o tamanho Agora eu venho E vou fazer o bolso, né? Bonitinho aqui, ó Venho Costuro ele Igual falei com vocês Ele é pespontado Igual está na foto A gente acerta Passa O que vocês acharem melhor Bem na pontinha aqui E passa uma segunda vez Aí normalmente O bolso a gente fecha ele aqui Só que eu vou esconder essa costura Fazendo ao contrário Vou fazer uma costura francesa Costura aqui Venho com a minha tesoura Refilo Para tirar Essa grossura E ficar o mais fino possível Aqui, ó Aí agora eu vou virar Para o lugar normal Puder passar, tá gente? É imprescindível Para ficar tudo certinho Aí agora, ó Faço assim Aí se você for olhar, olha O direito do meu bolso está aqui Aí eu viro, ó Como é que ele fica bonitinho Agora eu acerto E costuro aqui E costuro aqui Venho aqui, ó Passa a mão Passa o ferro E acerta aqui Seguro Agora Eu vou vir aqui Só fazer a parte de cima Do cos Tá Aí depois disso A gente vai passar Para espontar Mas eu vou passar mesmo Então vou deixar ele quietinho aqui Por cima Agora a gente vai ver Ó Esse aqui é o zíper Que eu tenho mais perto Os meus brancos todos acabou Então esse vai ser o que a gente vai usar Eu nem sei qual que é o tamanho Deixa eu ver aqui, ó Ele tem Ele tem 12 centímetros, gente Praticamente é o que eu preciso Que é o de 10, né Aí eu tenho essas partes aqui Que eu vou precisar Para a gente fazer o bolso daqui Aí você marca Tá Com giz Com Fantasminha Com carbono Para a gente fazer ele aqui, ó Eu estou com ele em carbono Dá para ver O amarelinho aqui Chama bem atenção Então eu vou tirar um aqui E a gente vai fazer A gente tem aqui A parte que a gente precisa Deixa eu colocar ele aqui Para ele ficar assim, ó É do tamanho certinho Que a gente vai deixar ele aqui alfinetado E agora a gente vai pegar Um pedacinho desse aqui Que é o que a gente vai aproveitar Deixa eu ver se tem o mais estreitinho Aqui, ó Tem o mais estreitinho Para a gente trabalhar com ele Eu venho E vou marcar ele aqui 3 centímetros Porque eu quero fazer O vivo de 1 centímetro aqui Então, peraí Eu gosto das minhas fitas métricas Mas essas que só tem um lado É difícil Vem aqui E vou marcar os 3 centímetros Eu já falei com vocês Tem certos bolsos Que você não precisa de molde, não Você só tem que Deixar ele aqui Preparado para você trabalhar com ele Aí eu 3 centímetros aqui Corto A gente vai passar Ele vai ficar baixinho aqui Eu venho aqui e passo Para ele vincar Até porque para trabalhar com ele É melhor ele passar Ele está passadinho Ele está desse jeito Ele aqui está A gente vai trabalhar com Um pezinho de máquina industrial Que é meio centímetro Então eu vou costurar Meio centímetro aqui Costurar meio centímetro A gente vai colocar um vivo Que é esse aqui Então ajeito Aí vocês estão vendo Aonde que termina a tampa Aonde que termina a tampa É onde a gente vai Costurar Então Vem aqui Vem daqui na tampa Até o final Vem daqui para cá Se quiser marcar um centímetro É bom Porque aí você tem controle Do que você está fazendo Então olha O meu pezinho aqui Ele tem um centímetro Exatamente Ó um centímetro Meio centímetro Então fica mais fácil Se eu trabalhar com ele aqui Deixa eu ajeitar aqui Bem em cima Ó Abaixei aqui Para ter certeza Venho Faço um retrocesso Vou seguindo ele Ó Até o finalzinho Então retrocesso Não pode passar do tamanho Que a gente marcou Porque senão dá erro A mesma coisa aqui Lá Certinho No comecinho E eu venho aqui Até o final Então eu confiro aqui Olha Tô com uma linha mais escura Se eu ver que ó Aqui ficou igual E aqui ficou um pouquinho Diferente Eu venho aqui Olha Só no que tem Um pouquinho diferente E acerto Para ele ficar Do mesmo tamanho Porque na hora De cortar aqui Eu preciso Que eles estejam iguais Senão ele dá erro Aí Venho aqui Corto Vou cortar por aqui Que é mais fácil Da gente ver E quando chega aqui Lá naquela costurinha Eu venho Dar um pique Para cá Dar um pique Para lá Venho Dar um pique Para cá Dar um pique Para lá A gente abriu Aí o que eu vou fazer Vou pegar aqui ele Para vocês enxergarem melhor Essa parte aqui Olha Eu vou enfiar com tudo Para dentro Espera aí Filhote de Deus Aqui está achando ruim De ficar para dentro Ajeito ele aqui E esse aqui Olha Vai ficar com a pontinha dele Para dentro Vem aqui Ajeito Ele vai ficar com a pontinha aqui Eu só tenho que dar um pique Parece que o pique Não foi até o final Onde que eu queria Para ele acertar Essa parte A gente passa E aí olha O bolso está aqui Deixa eu até conferir É Um tiquinho de nada Gente É incrível Um negocinho Que fica para trás Ele atrapalha Todo o resto Aí vem aqui Ajeita aqui Vem aqui Ajeita Aí só passando Só passando mesmo Para ele ficar melhorzinho Aí a gente vem aqui Olha Nessa partezinha E a gente vai fazer o que? Bater uma costura Na lingueta Que a gente deixou aqui Para a gente poder Ajeitar Eu só vou passar um ferro Para ele parar De ficar subindo E aí com o ferro quente Ele fica Aqui no lugar Ó Passei Olha que diferença Agora a gente tem que esconder Isso aqui Porque isso aqui Gente É um bolso falso Aí eu venho Deixa eu ver Esse aqui ó Vai dar certinho Arredar mais um Aqui pra cá Vem Deixa eu pegar um quadradinho Que aí fica mais fofo Cadê meus quadrados? Ó Esse aqui tá bom Ele vai até o finalzinho aqui Depois a gente corta Ele tem que Mesmo falso Ele tem que morrer aqui em cima E o que sobrar aqui A gente overloca Então eu faço aqui Dou uma ajeitadinha nele Porque a gente Tem que dar aquela costurada Ó Ajeita aqui Eu vou costurar essa parte E essa parte aqui Pra gente segurar ele Aí eu venho aqui ó Deixa eu vir aqui Seguro ele com a linguetinha Que ficou pra fora Porque segurando Olha lá Ele fica bonitinho Eu venho pra esse lado Venho pra esse outro aqui Deixa eu vir aqui E segura a linguetinha dele Fiz isso aqui Agora A gente vai segurar Essa parte aqui Ó Primeiro Eu vou segurar essa de cima Vou colocar ele no lugar de novo Ó Eu falei com vocês A gente tem que deixar ele Com esse pedaço Eu vou vir aqui ó E vou segurar ele aqui Porque a parte da tampa Eu não tenho como Bater a costura ali Então eu venho aqui ó Seguro por aqui Aí a gente vem aqui Na lateralzinha ó Bonitinho Se você quiser costurar aqui ó E fechar ele bonitinho também ó Você vem E dá aquela fechadinha nele ó Vou dar mais um pontinho E vir aqui Aí ele tá todo ó Fechadinho Fechadinho Travadinho aqui Aí você olha aqui ó Tá todo certinho Tem que dar aquela passadinha ó Ele aqui todo bonitinho Fechadinho aqui Trabalhando direitinho A gente tem Um bolsinho pronto Aí aqui em cima A gente só vai Fechar Depois que a gente passar Um overlock aqui Eu vou deixar ele pra Overlockar lá E a gente faz o outro bolso A mesma coisa Aí o que nós vamos fazer agora ó Vamos overlockar O bolso a lateral E a parte de baixo Que é de cima Vai ficar agarrada né Então eu vou fazer assim Que aí ele dá Do a volta Cuidado pra você não Overlockar nada Que não deva ser overlockado E vem aqui Vira na parte de baixo Aqui Aí prontinho ó Ele vai ficar Desse jeito Eu vou aproveitar aqui ó Eu vou passar o overlock nele todo Porque ele é linho misto Aí ele fica Desfazendo Então aí eu vou passar aqui De uma vez Pra agilizar Aí eu faço pra frente A mesma coisa ó A gente vai passar aqui Overlock E aqui por causa Da braguilha Que a gente precisa E agora na parte Da braguilha E do pertingal ó Pertingal eu vou escolher Uma parte dele Faço desse jeito Viro E vou passar Overlock aqui ó E aqui na braguilha Vem Só aqui em cima não Mas o resto todo A gente passa Overlock Aí prontinho Tudo que eu precisava passar É isso aqui Mas lembrando sempre Tá gente Você tá conhecendo o canal Por este vídeo Ou conheceu por outros E tá assistindo de novo Gente se inscreve no canal Dá gostei A gente tem área de membros Muito interessante Que tem muita coisa legal Cada cor é um nível diferente Com seus benefícios Tem certeza que você vai amar Tá? Qualquer dúvida do modelo Ou dos membros É só falar com a gente aqui Nos comentários Eu vou ficar muito feliz Então agora a gente vai vir aqui ó Vai costurar Essa parte E segurar essa parte aqui Depois a gente dá Uma passadinha de ferro Pra ele ficar bom Aí agora Eu venho E a gente vai aqui ó Eu aproveito Que a gente tá aqui Com essa parte Praticamente pronta E eu vou Colocar o passante O passante aqui olha Mais ou menos Uns 10 centímetros Que aí fica grandão A gente consegue trabalhar Com ele certinho Aí a gente vai colocar o que ó Um passante Aqui no meio das costas Aí a gente vai colocar outro Aqui olha No finalzinho Do bolso Da costura dele Da costura dele Vou marcar aqui Outros 10 centímetros Pra outra Lateral aqui ó Então as costas Com os passantes Eles já estão prontos Agora a gente Vai fazer a frente Aí vem aqui olha A gente vai colocar ele Bonitinho Aí essa parte Pequenininha aqui olha A gente vem E costura ela aqui E eu venho Bem bonitinho E costuro na ponta Pra ele dobradinho Ó bem costurado Vou aqui por cima De novo Aí eu vou pegar ele E vou fazer o seguinte ó Vocês estão vendo A gente vai deixar ele pra cá Ao invés de fazer isso aqui E ele ficar Com sobra Então do jeito Que ele tá aqui Fazer ele aqui Mais pra cima Eu vou vir aqui ó Com essa parte Costurar só esse lado aqui Eu fiz Agora Nesse aqui que ficou A gente dobra ele Porque eu vou fazer O desenho da braguilha Ela tá aqui ó Eu venho aqui ó E vejo Onde que ela tá Ela vai tá aqui Aí porque a gente Deixou só 3 centímetros Porque é criança né A gente vem Até aqui em cima Desse jeito Quer menorzinho Você pode vir ó E fazer Ele menorzinho Porque Às vezes tá muito Lá embaixo E a gente gosta De fazer ele mais em cima Então você vem ó E vem Fazendo ele pequenininho Aqui Pra fazer o zíper né Não precisa ser tão Longe assim ó Principalmente por causa Da curva Eu vou fazer Deixa eu ver onde que ele tá Um pouquinho mais pra baixo Só Só pra fazer essa curva Pra ele ficar bonitinho Aí você escolhe Pra não ficar tão lá embaixo E dar problema Ó Vou aqui Ele tá travadinho Aqui Depois a gente vai Costura direitinho Sobrou aqui Eu venho alinho Com o Pertingal aqui ó A gente faz o alinhamento Dele com essa parte Deixa eu fechar aqui ó Alinhou Não pode ficar muito pra cima Pra baixo Ó Vem aqui Costuro Vou por cima aqui ó Pra vocês enxergarem Então tô com ele aqui Bem certinho Aí eu dobro Um centímetro dele aqui Coloco ele aqui Vou dobrar ele certinho E a gente vai costurar Esse um centímetro Todinho Até lá embaixo Deixa eu mudar o pezinho Eu vou usar esse pezinho aqui Hum Na verdade é o outro pé É o contrário dele Vem e dobro Coloco ele aqui rente E vou dobrando ele aqui ó Um centímetro Até embaixo Fiz até onde terminei Vem aqui olha Nesse Aqui porque esse aqui já vai ficar dobrado Eu venho nesse aqui Dou um pique Venho por debaixo Porque ele tem que ficar aberto aqui ó Vou abrir mais um tiquinho Aí vem Esse já tá dobrado Coloco ele em cima daqui E ajeito a costura aqui Olha Até onde que eu tô indo Ele já tá costurado até aqui embaixo Eu venho e finalizo ele Ajeito aqui pra ninguém perder nada Isso Agora sim ficou bonito Aí eu venho com tudo E aí Até onde que eu tenho que ir Vem aqui Termino Porque esse número Deu fazer A curvinha Finaliza a curvinha Dando um Um retrocessozinho aqui ó Pra segurar Aí eu tenho O zíper Funcional aqui E fechadinho Aqui Agora a gente vai colocar A outra parte Do shortzinho aqui A gente sabe que as costas Ele vai tá com Tamanho maior Porque vai ter elástico Nas costas Um elástico E a gente pode mudar O tamanho dele Aí vem Pela lateral Aqui ó Lateral Aqui Entre perna né Não teve curva Aí fica mais fácil Eu colocar ele aqui Do mesmo tamanho Eu tô abrindo a costura Aí nós vamos costurar A entre perna Que é essa parte aqui E vamos costurar A lateral Pra colocar o cos E colocar O elástico Que a gente vai fazer Regulável Aí ó Prontinho aqui Eu vou marcar Os dois centímetros Pra gente Deixa eu até fazer Até o finalzinho Esse aqui Faltou um milímetro Aqui Isso Eu vou marcar Os dois centímetros Aqui Pra fazer as duas Bainhas Pra gente fazer E a gente costurar E vou Marcar onde a gente Colocar A parte Aqui olha Que eu preciso Pro Passante Tá Então vem aqui Tá vendo Onde que tá O tamanho do bolso É onde que eu vou Terminar com ele Ou começar Não sei Vou colocar aqui Ó Pra ficar bem bonitinho E do mesmo jeito Aqui Agora Vem cá Que a gente vai Alfinetar junto Vou virar ele aqui Ainda vou marcar A nossa cintura Mas que que eu vou fazer Eu vou colocar o cos E eu vou finalizar ele Lá frente Então eu venho Deixando ele aqui ó Com um centímetro E vou alfinetar E vou alfinetar ele Em volta Daqui tudo Aí olha Que a gente Colocou Tá vendo Eu deixei um centímetro Aqui Mas você lembra Que eu coloquei cinco Os cinco daqui Juntou com Os cinco não Os três Daqui Juntou com os três daqui Como aqui não precisava Ele sobrou Vamos costurar Isso aqui tudo E eu vou costurar A parte Que que eu vou Marcar Da bainha E pronto aqui E agora vamos fazer Com o cos Lembrando que a gente Tem que colocar o elástico Aqui Então a gente tem que fazer Uma casinha Pra poder Né Duas Pra passar o elástico Colocar um botãozinho E depois Você confere Na hora que fecha Se a costura Uma tá batendo Com a outra Ó Só de eu fechar aqui Eu sei que essa costura aqui Tá um pouquinho Mais pra cima Então eu venho aqui Com ela Passa ela um pouquinho Mais pra baixo Pra que na hora que fecha Aqui ó As duas costuras Se encontram Agora aqui A gente vai marcar Aonde a gente vai fazer A casa de botão Então ele tá aqui Só pensar aqui ó Tem a parte Da costura lateral aqui E a parte Da outra costura aqui ó Então É mais ou menos Tá? Vamos falar Em nível de Onde vou colocar O botão Praticamente É perto daqui Onde a gente colocou Essa parte Então a gente vai colocar Um botão aqui Que seria a casa em pé Tá? Um botão não né Fazer a casa de botão E outro aqui E o botão A gente coloca ele Desse lado aqui E aqui Então Agora a gente dá Aquela pause Porque eu vou colocar Fazer uma casa aqui Uma casa aqui Pra quando a gente fechar Esse cos aqui na frente A gente coloca Já tem uma abertura Aqui pra gente colocar Então eu vou fazer a casa E do lado de dentro Já vou pregar os botões Que vão ser O que vão segurar O elástico Aí eu coloquei aqui ó O botão E fiz a casa Pra passar esse elástico Aqui regulável Olha Ele é desse jeito Vem de preto E vem de branco Aí eu abro aqui Minha casa E Faço isso pro outro lado Tudo com o coso aberto Tá gente Eu não fiz Nada com o coso fechado Que a gente tem que fechar Pra finalizar ó Então com o coso aberto A gente coloca o botão E faz A casa Agora desse lado aqui A gente vai costurar Então primeiro eu vou fazer Isso aqui Né Que acerta ele E dobra isso aqui Fazer direitinho Ó Vem aqui E faz dessa maneira E a gente segue Ele aqui assim ó E faz a mesma coisa Com o outro Vem Dobro E costuro aqui Aí faz a mesma coisa Com essa aqui Ó Aí pronto O que que eu vou fazer Eu vou cortar essa ponta A gente vai virar ela Acertar aqui Um pedacinho Que ficou sem costura Espera aí que ele deu Um pontinho aqui Pra gente poder costurar Ah é Deixa eu cortar esse pedaço A gente não precisa mais Coloca ele aqui Pra dentro E a gente vai dobrar Em volta dele todinho Pra poder A gente Costurar por fora Pra ficar fácil A mesma coisa Com o outro aqui ó Corto Corto aqui Pra ver olha Se ele tá retinho Se ele ficou retinho Beleza Olha Eu pinetei tudo Aí a gente vai passar Depois vai colocar O elástico aqui E fazer A casinha E o botão Aí vocês vão ver Como é que fica Maravilhoso No nosso bonequinho Tá Então vamos lá É só uma costura Tá gente Um pêssego Ponto só Em volta dele Todo Então deixa eu tirar Esse aqui Porque me ajudou ali Pra acertar Aí vamos ó Pra essas aqui De cima Eu não preciso mais E agora Vamos lá Terminou isso aqui Gente Eu vou botar O botão Colocar No aniquizinho E vocês vão ver Que lindo Que fica Eu venho ó Dando a viradinha Em volta dele Todo bonitinho Aí eu venho ó E finalizo aqui Agora Antes de eu fazer A casinha de botão Vamos colocar O passante aqui Ou pra alguns Chamado Aqui mesmo Aí eu venho ó Faço aqui E dobro aqui E faço isso com todos Sempre um embaixo Um em cima Tem que costurar Pra ele ficar bonitinho Um acabamentinho aqui ó Aí a gente vem Eu vou tirar o excesso Dobra aqui E pros tudo Aí agora Vamos passar ele aqui Bem bonitinho O tamanho do elástico Vai depender Vai depender do tamanho Vai depender do tamanho Da criança Tá Mas só de você olhar aqui Você tem noção Mais ou menos Se você tá colocando Muito ou pouco Pra poder lá no futuro Utilizar mais ou menos Do elástico Tá Ó Vem aqui Aí Desse lado A gente faz assim ó Normalmente né Dobra aqui nos dois buracos Ou se você quiser fazer assim né Pro acabamento Ficar escondido Você vem aqui E passa no botão ó Aí ele fica desse jeito Aí você escolhe Quanto Você quer Dele Mais apertadinho ou não Eu vou fazer isso aqui ó Eles fiquem iguais aqui Dá uma cortada Quem for ficar com Um shortinho depois Aperta ou não Aí eu venho aqui ó Nesses dois Deixa eu virar esses dois pra cá E aperto aqui Peraí Agora eu perdi o buraco Vem aqui ó Aí a gente tem ó O shortinho Com elástico Regulável Aqui nas costas Você pode apertar mais Apertar menos E ir regulando aqui Não corte o elástico Tá Aproveite ele Nessa dobra dele aqui Você pode enfiar ele de volta pra cá Aí ele fechadinho aqui E agora eu vou colocar ali o botão Vestir na enola Que a enola é maiorzinha Pra vocês verem Como é que ela fica No tamanho quatro oninhos Tá Agora vocês vão ver Como é que fica no manequim Pra vocês terem noção Que a tabela que a gente trabalha É tão certinha Não Pra quem já viu Coisas infantis aqui E já viu a gente colocando No manequim Sabe que dá tudo certinho Mas se você chegou Por causa deste vídeo Olha que legal Cabe direitinho Agora aqui atrás Ó Eu tive que apertar um pouquinho Mais o elástico Pra ele ficar bonitinho Ó É claro Se você quiser fazer ele mais curtinho Mas eu gosto Pra menino Um pouco mais comprido Né Pra ele ficar certinho Mas se você gostar dele Curtinho Fica à vontade Ó Os bolsinhos aqui Com o botão Só faltou uma camisa Pra combinar Né Até a cachorra da vizinha Que tá aqui no nosso Meio da gravação Também concorda Ia ficar lindo Mas se preocupa não Vai playlist Tem muita coisa de infantil Aqui também no canal Além Dos nossos especiais Lembrando que todo especial Daqui de outubro De criança Gente Ele é Um a mais E ele não vai ter pdf Eu vou ficando por aqui Beijos E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau